Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que você está? Eu vou falar sobre a administração pública. O tema mais recorrente é, sem sombra de dúvida, a evolução da administração pública no Brasil e suas reformas. Então esse é o principal tema quando falamos de administração pública. Porém, existem outros temas como governança e governabilidade, como accountability, como transparência, como governo empreendedor, outros elementos relacionados a isso, gestão de qualidades na administração pública, que vão ser tratadas em outras playlists específicas para cada um desses temas. Certo? Então isso é bom para que a gente possa localizar o que é congruência e o que é divergência em relação aos temas da administração pública. Certo? A administração pública é um outro grande braço que nós temos para estudos no concurso público. Vou falar um pouco, basicamente, a nossa aula vai ser esse slide que está aí para você, vai ser esse nosso primeiro slide, porque quando a gente fala de concurso público, a questão mais comum é realmente entender quais são os pontos de convergência e quais são os pontos de divergência quando a gente fala de gestão privada e de gestão pública. Lembra lá das nossas aulas de setores da administração, lá nos conceitos iniciais, que a gente falava o seguinte, existem aí basicamente três setores da sociedade, a gente estuda um quarto para que a gente possa compreender talvez a presença dele na hora da prova, mas via de regra são três os setores formais da sociedade, o primeiro setor que é o Estado, o segundo setor que são as empresas e esse terceiro setor que é a empresa fazendo papel de Estado, é justamente a gente compreender que a gente vai dividir essa gestão em dois pontos, a gestão pública, que é aquela feita na administração direta e na administração indireta, administração direta na presença dos ministérios e do executivo, basicamente, onde a gente tem as funções administrativas do Estado, e depois na administração indireta das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então é importante a gente localizar algumas convergências e algumas divergências. Logo de cara você vai ver um tema que a gente já conversou sobre ele, que é o foco da gestão pública e da gestão privada. A gestão pública vai ter um foco no que a gente chama de interesse privado, aí está pivado, mas é o interesse privado, enquanto a gestão pública vai ter um foco no interesse público. O que acontece e a grande diferença aqui que é importante a gente perceber? Quando a gente fala de administração privada, a gente fala de uma empresa que está focada num segmento da sociedade que a gente acaba chamando de mercado consumidor ou de grupo de clientes, certo? Essa segmentação de mercado que a empresa faz propositalmente para perceber o comportamento desse grupo e a partir disso oferecer serviços e produtos para esse grupo é o que a gente chama de atender o interesse privado. Pense em qualquer empresa que você, na sua mente, pensa numa empresa num nicho de luxo, como a Mercedes-Benz, a Mercedes-Benz, BMW, são empresas que vão atender um determinado público, bem diferente, por exemplo, do público do Magazine Luiza, certo? A Magazine Luiza atende outro grupo, outro nicho da sociedade, outro segmento de clientes. Porém, nada não é um segmento melhor ou pior que o outro, simplesmente são segmentos diferentes. O que você tem que perceber é que a gestão dessas duas empresas analisa o comportamento desse grupo de consumidores e a partir daí desenha produtos e serviços para eles, certo? Diferente da gestão pública. A gestão pública é para todos, certo? Eu não vou ficar desenhando determinada política para esses ou para aqueles, mesmo que talvez você possa pensar assim, ah, mas Marco, eu não recebo Bolsa Família, então quer dizer que a política de Bolsa Família não é para mim. Claro que é, porque a grande lógica de políticas sociais, de políticas públicas que têm como essa principal intenção assistência social, é melhorar a qualidade de vida de uma parte dos brasileiros para que através disso toda a economia consiga girar e melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Então o foco aqui é sempre o interesse público, deveria ser, ok?